Bom, nós vamos aprender a fazer o trevo de quatro folhas. Para fazer esse trevo de quatro folhas, no caso eu estou fazendo com papel de gramatura maior, tamanho 7,5 por 7,5 cm. Se você utilizar um papel de gramatura maior, é interessante que você use uma espátula, fica mais fácil de dobrar. Você também vai precisar de lapiseira, você vai precisar de tesoura, grampo e cola. Então, vamos aprender a dobrar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Agora, você vai fazer o modelo da pétala. Então, você vai riscar. E aí, quando você fizer isso, você faz como se fosse um molde, como eu já risquei esse, já cortei. Aí, em todas as outras pétalas, você vai colocar em cima, pra que elas saiam todas iguais. Aí, dessa forma, ficam todas iguais. Aí, você vem aqui... E corta. Pronto. Você tem a primeira folha. Agora, você vai pegar mais quatro... Dessas. E vamos começar a colar. E aí, vamos lá. Bom, aí você vai colar o restante das folhas. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, agora você aguarda secar e tá pronto o trevo de quatro folhas. Vamos lá. 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 Tá pronto. Espero que tenham gostado.